O Ministério da Saúde avalia como será a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Uma reunião da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado avaliou o avanço da variante Delta e a terceira dose da vacina. Na reunião, a comissão analisou as medidas sanitárias norte-americanas, que mesmo com o avanço da variante Delta, optou pelo relaxamento das medidas sanitárias. Para a comissão, pessoas com sistema imunológico mais frágil, como transplantados, portadores de HIV e pacientes com câncer, devem ser o público que receberão, nesse primeiro momento, uma terceira dose. Assim como no começo do plano de vacinação, será priorizado grupos específicos para receberem a terceira dose. Segundo a Secretaria de Enfrentamento à Covid-19, internamente, eles já se organizam para uma tomada de decisão sobre a gestão, o que vão fazer, planejar e qualificar esses grupos que precisam de uma terceira dose. Com base em pesquisas, alguns países como Israel, Alemanha, França, Chile e Estados Unidos começaram a aplicar a terceira dose das vacinas. Para a comissão aqui no Brasil, algumas perguntas sobre a imunização com uma terceira dose ainda precisam ser respondidas e estão em análise. Entre elas, sobre quais imunizantes poderão ter uma terceira dose e se uma pessoa poderá tomar o reforço de uma vacina diferente do que tomou inicialmente. Outra dúvida é sobre a variante Delta, se a imunização com duas doses é suficiente para alguns públicos específicos. Grupos como idosos, pessoas com deficiências podem precisar dessa terceira dose. Sobre as terceiras doses, a Anvisa se pronunciou através de sua diretoria, defendendo que a decisão sobre a aplicação de uma dose extra contra a Covid-19 deve ser amplamente discutida. Enquanto a aplicação de uma terceira dose não é definida pelo Ministério da Saúde, a população deve manter as medidas de segurança e seguir a data para a sua segunda dose. Completando assim o seu ciclo vacinal, vacinação em dia e cumprimento das medidas são até o momento a melhor forma de se proteger.